Conecte o modem ao primeiro roteador. Conecte o roteador 1 ao computador. Conecte o modem e o roteador 1. Abra um navegador de internet. Digite o IP do roteador 1 na barra de endereço no topo do navegador. Faça login usando o nome de usuário e senha de administrador do roteador 1. Habilite o DHCP no roteador 1. Teste a rede e a conexão com a internet. Desconecte o roteador 1 do computador. Conecte e ligue o outro roteador. Conecte o computador ao roteador 2. Digite o endereço IP do roteador 2 na barra de endereço de um navegador de internet. Faça login usando o nome de usuário e senha de do roteador 2. Desative o servidor DHCP no roteador 2. Atribua um novo endereço IP ao roteador 2. A partir de agora, há uma grande probabilidade de os roteadores 1 e 2 terem o mesmo endereço IP padrão. Configure o nome e a senha da rede Wi-Fi do roteador 2. Desligue o roteador 2. Agora que o roteador 2 está configurado, é bom reiniciá-lo, mas é melhor deixar o cabo de energia desligado em vez de ligá-lo logo em seguida. Conecte um roteador ao outro. Ligue o roteador 2 novamente. Reinicie o computador conectado ao roteador 2. Conecte outros computadores e dispositivos à rede. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal.